Música Surpresa Olha que eu tô bonitinho né Esse iniciozinho desse vídeo Eu tô aqui hoje Pelo quinto, sexto ano consecutivo Falando comemorar essa data junto com você Queria primeiramente dar os parabéns E principalmente Agradecer pela sua cumplicidade Pela sua lealdade Pela sua Sinceridade E principalmente Pela sua paciência De ter me aturado Por quatro anos e meio Numa graduação E ter aceitado o desafio Porque isso aqui é um desafio né Precisa fazer um canal com a outra É um desafio E adorar todas as minhas chatices Enfim Eu queria desejar Hoje um dia maravilhoso Espero que você esteja vendo esse vídeo Na hora que eu programar Que aí vai fazer muito mais sentido E um ano maravilhoso Que você tenha muito sucesso Inúmeros aprendizados E que você continue alegrando as pessoas que estão ao seu redor Com seu bom humor Com seu ótimo humor Piadista Piadista né Gosto de um palco Que é um belê Mas tudo bem Tudo bem E Acho que é isso Não vou me alugar muito Porque mais pessoas Iam falar Sobre você Eu sei que Não é nem Boa parte Inclusive Peço desculpa Por não ter entrado em contato Com mais pessoas Inclusive algumas Não conseguiram mandar a tempo Mas De toda forma Fica aberto aí Os comentários Pra quem quiser comentar Tá aberto E Acho que é isso Vou deixar aqui Outras pessoas falem Que Deixem seus recadinhos De parabéns Pra essa pessoa maravilhosa Que é Norbe Fala fala Norbe Tudo bem Eu tô te desejando Um feliz aniversário Todo caminho Aqui debaixo de São Paulo Que você tenha um dia maravilhoso Que você seja sempre muito feliz Que você tenha muita saúde E muitos livros Tá bom Um beijo Oi Norbe A gente tá aqui Pra te desejar Um feliz aniversário A gente deseja Do fundo do nosso coração Que você seja muito Muito feliz Nesse novo ano E que todos os seus desejos Se realizem Muita paz Muita felicidade Muita saúde Pra você ir atrás Dos seus sonhos E é isso Espero mesmo Mesmo que você seja muito feliz Um beijo Parabéns Norbe Parabéns Norbe Bem filha escabando Peraí 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 Ó Tô sem voz Tô Parabéns Tudo de bom Deixa eu ver Muito Feliz aniversário Muita saúde Paz Amor Felicidade Música Uma vida cheia De emoções Cheia de alegria Cheia de tudo Pra você Queria dizer que você e a Carol Formam um casal lindo A gente shippa muito De sotaque maravilhoso Continua com ele Viu bichinho E a gente te conheceu Antes de te conhecer Na Bienal Adoro aquela foto nossa Mas agora a gente precisa tirar uma foto Com a gente sabendo quem você é Quero aqui deixar Dendo que eu já conhecia você no Twitter Porque você era zoeiro Eu conhecia só a Carol Ok Então é isso Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Beijão Beijo Norbi Parabéns Tudo de bom Hoje e sempre A gente deseja tudo de melhor Fala Fala Galerinha Tudo bom com vocês Hoje é aniversário de quem? De Norbi Então Norbi Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito sucesso Muita paz Muito amor Muitas realizações Que seja aí o início de mais um ano Na sua vida Com muita história boa pra contar Com muito livro bom Rodeado de amigos E rodeado de felicidade Que você seja muito, muito, muito feliz E aproveite o seu dia Que seja um dia maravilhoso pra você E não só hoje Que seja hoje, amanhã E depois, depois, depois E ano que vem A gente tá aqui pra desejar tudo de novo Então um beijo E até mais E manda um pedaço de bolo, tá? Tamo aceitando, tá bom? Um beijo Tchau Parabéns Norbi Muitos anos de vida Tudo de bom pra você Que você merece demais Você é uma pessoa muito do bem E eu espero que tudo que você deseja Seja realizado E tudo dê muito certo pra você E... Ai, fica com a Carol Vai É um chip, assim, do bem Eu shippo muito vocês É isso Parabéns, tudo de bom Chegou o seu dia 24 Parabéns Eu acho que pela música Você já sabia que era eu Não tinha como ser outra pessoa Você já sabe que eu Uma vez disse que essa era a nossa música Então... E a gente meio que recebeu A incumbência de Carol Sua parceira de canal De gravar uma mensagenzinha curta Pra vocês Você sabe que é muito difícil Porque você sabe que eu me prolongo Por horas e horas falando E falar de você, então É uma coisa muito difícil Falar em pouco tempo, então É... Complicadíssimo E... Falar de você em pouco tempo Depois de tudo que a gente viveu Depois de tantos anos Depois de tudo Depois de 12, 15 anos de amizade É mais difícil ainda É mais difícil porque Você tem infinitas qualidades Você... É muito bom pras pessoas ao seu redor Você sempre faz questão de ajudar Você é uma pessoa super leal E aí fica muito mais difícil Tentar falar pra você Alguma coisa em pouco tempo Mas o que eu tenho pra falar pra você É que você merece o mundo Você merece que tudo que você deseja Aconteça Você merece demais Você... Você é um profissional muito bom Você... Tudo que você faz Dá muito certo Porque você bota muito amor Você bota muita dedicação Tá aí o canal Que não me deixa mentir E a única coisa que eu tenho pra falar Pra fazer É agradecer É agradecer por Deus Ter cruzado o nosso caminho lá atrás E por hoje eu estar podendo fazer isso aqui pra você Pra demonstrar um pouquinho Do que eu sinto E... Que não é muito, né? Eu só tenho a agradecer E pra você eu desejo luz Paz, saúde Muita luz Que você continue iluminando o caminho das pessoas ao seu redor E vida longa ao canal Vida longa ao elefante literário Um beijo Feliz aniversário A Fran te ama Norville, meu querido Eu fico muito feliz Pela oportunidade de passar junto com você Esse aniversário Eu agradeço a Deus imensamente pela sua vida Você é um cara do bem Você é um cara que faz o bem E a sua bondade reflete ao redor de você Em todas as pessoas que te acompanham Em todas as pessoas que têm a sua grande oportunidade De conviver com você Você é um cara responsável Você é um cara competente E você tem o mundo à sua frente Eu tenho certeza que você vai conquistar ele Com toda a sua competência Com todo o seu amor Com todo o seu bom amor Sou muito feliz, repito Por estar convivendo com você Por comemorar esse aniversário Espero que venham muitos outros Seja feliz, seja abençoado Continue sendo essa pessoa maravilhosa Que todo mundo que está ao seu redor Sente o quanto você faz bem para cada uma delas Todos te amamos Todos queremos ver o seu bem E esperamos que isso seja visto por muito, muito, muito tempo Abraços Fala, fala, Narvinho Parabéns, viu? Tudo de bom Muita paz, saúde, felicidade Eu não queria estar desejando nada disso Mas Carol prometeu alguns privilégios financeiros E alguns benefícios Então a gente está se vendo na obrigação De mandar alguma coisinha para você Tudo de bom, Narvinho Que sua vida seja repleta de paz De saúde, de felicidade Que você tenha sucesso naquilo que você queira E que você contribui a ser a pessoa excepcional Que você é Você é um amigo inenarrável Como disse César Lima, né? Te amo muito E só desejo a sua felicidade Sucesso Olá, meu filho é o Alex Parabéns, te amo Diga, bom dia pro Berto Já pode Fala, fala galerinha A Kelly é a minha Quer desejar um feliz aniversário pra você, Alex O elefante liberado Beijo Feliz aniversário do melhor irmão O pior é que eu amo todos Eu quero ver o meu YouTube Que é seu amigo Gostei A Kelly falou Parabéns Fala, fala Norbertinho O meu nome é Paulo Hatz Esse aqui é o Livreiro em Casa Que eles não é o Livreiro em Casa Mas eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário Que você leia livros muito bons Que você tenha muita paciência pra ler livros muito ruins Que você tenha paciência pra continuar fazendo esse canal Que você faz com a Carol Que é maravilhoso A gente nem se conhece pessoalmente Embora sim Que eu lembre de você na Bienal Mas você não lembra de mim Mas o dia que a gente se conhecer Então vai ser muito melhor E a gente vai ser mais amigo ainda E é isso, querido Tenha muita saúde Trabalhe muito ou não Whatever Mas seja muito feliz É isso que importa Um beijo Olá, tudo bem? Oi Norbertinho Eu tô aqui A convite da Carol Pra te desejar Um incrível feliz aniversário Eu espero que Todos os seus sonhos se realizem E que muitas e muitas E muitas e muitas Coisas boas Venham pra sua vida Nessa nova fase Desculpa Que eu tô super gripada E com roca E toda doente Mas eu não podia deixar De vir aqui De parabenizar E de te mandar um grande beijo E dizer que eu gosto Muito de você E que foi um prazer Conhecer vocês dois Sério, sério Mesmo E é isso Feliz aniversário Tudo de mais incrível Nessa vida Que todos os seus sonhos Se realizem Tá bom? Desejo toda a felicidade Do mundo pra você E um beijinho Pra Carol Tchau, tchau Certo Parabéns Parabéns Tudo de bom pra você Sim, de verdade De coração Todo sucesso do mundo Pra você Eu gosto muito de você Mesmo a gente falando bem Um pouco A gente se votou na Bienal Foi muito Oi, tudo bem? Mas eu gosto muito de você Eu admiro muito o seu canal Você e a Carol Tem um canal incrível Que tem tudo pra dar certo Vocês vão fazer muito sucesso Tenho certeza E você é uma última pessoa Cara Mil beijos pra você Mil abraços Um aperto na bunda Valeu Oi, Narbi Feliz aniversário Tudo de bom pra você Muitos livros Muita felicidade Muito amor Muita farofa Porque você já sabe Que você se tornou O rei da farofa Na minha vida Depois que você me mostrou Sua farofa Eu quero muito Provar sua farofa Isso ficou com sentido Um pouco estranho Talvez se a Carol For colocar isso no ar Numa coisa pública Seja melhor editar essa parte Mas Enfim Muito obrigada Por ter entrado na minha vida E por ter deixado Eu fazer parte da sua vida E por continuar fazendo E É isso Parabéns Tudo de bom Curte muito o seu dia Eu queria muito te dar um abraço E falar Olha Fica bem Feliz aniversário Tudo de bom Só que Eu tô aqui fazendo isso Via pensamento E via vídeo Tá bom? Então Beijo Tchau Que delícia Feliz aniversário No aberto Tudo de ótimo pra você Muita energia positiva Nesse novo ano Da sua vida Que esse ano seja Ainda mais incrível pra você Do que o ano passado Que esse ano seja muito bom Pra o elefante literário Então Eu quero te desejar Muitas e muitas e muitas e muitas E muitas coisas boas Nesse ano novo Que vai ser uma delícia E que você merece muitas coisas boas Porque você é uma pessoa incrível Você é muito engraçado E divertido E é isso que eu tenho pra te desejar E parabéns Por mais um ano de vida E é isso Feliz aniversário Norberto E que esse ano Seja muito legal E que te traga Muitas coisas Deliciosas Pra tua vida Então é isso E Bye bye E hoje é aniversário do Norby E parabéns Norby Pelos seus Eu não sei quando você está fazendo Aí pergunta delicada Deixa disso Parabéns Muitas felicidades Muitos dinheiro Muitos livros Muita saúde Muitos livros De novo Porque a gente merece Né meu amigo Um beijo Ei Você sabe que você está o que No coraçãozinho Eita Peraí Não é assim não Você está no coração No core Das pessoas E nós te amamos Boy Eu te amo Você sabe que você é um dos grandes amigos Da minha vida E eu nunca vou te esquecer E estou contigo no hábito Tá ligada Né Peraí Um beijo Vai Mãe Um beijo Para Alisson Parabéns Alisson Tudo de bom para você Muito sucesso Aí Beijo Alisson Tudo de bom Felicidade Peraí Quero aí Que Gabi vai dar também Parabéns aqui Peraí Vai ser rapidinho aqui Rapidinho aqui Rapidinho Parabéns Alisson Valeu 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 Parabéns aqui também Valeu Alisson Parabéns Uuuu Bom É isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que você tenha gostado Nove E se gostou Vou perder o costume Dá um joinha aí E aproveita E dá uma passadinha No Twitter Que vai aparecer em algum lugar Acho que daqui Da tela talvez E dá uns parabéns a Nove Que ele gosta É do Fuzoeiro Porque esse menino Olha Ele fez um menino zoeiro É esse menino Viu Então é isso Valeu E vamos que vamos Alicito Feliz aniversário Tudo de bom Desejo muito sucesso Na sua vida Profissional Pessoal Que você seja muito Muito feliz Você é uma pessoa No mundo Que merece muito 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 Que desejo Tudo de bom Que Deus ilumine Sempre seu caminho Muito sucesso Te amo muito 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 Mentira Amo Mais ou menos Mas é porque Aniversário Tem que ir Te amo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto